Hum! Uma delícia! Obrigada, gente! Café de verdade, Luca de verdade também. E a gente tá aqui pra mais um episódio, o episódio de hoje. A gente vai falar sobre como quebrar uma pessoa com amor. Porque o mais comum, gente, assim, a maioria das pessoas não sabe lidar com as suas próprias emoções, né? Então o mais comum é a gente querer quebrar uma pessoa na porrada. Ou tem gente que tem o dom de quebrar uma pessoa com palavras, que são as conhecidas agressões verbais, né? Agressões físicas, agressões verbais. Agora eu vou contar uma coisa pra vocês muito legal que me aconteceu e eu acho que isso pode reverter tudo. Quando você reage de forma inesperada, ou seja, aquela última reação que a pessoa esperaria de você, você quebra essa pessoa de um jeito, que ela fica totalmente desarmada. Então eu vou contar pra vocês uma coisa que me aconteceu. Eu tenho uma vizinha que ela sempre falou mal de mim, não sei porquê, eu nunca fiz nada pra ela assim, mas ela sempre... ai, ela não sei o que... Às vezes eu até ouvia ela falando com o porteiro. E um belo dia, ela é muito sozinha, a filha cresceu, foi embora e tal, e ela tem uma cachorrinha, tinha, né, uma cachorrinha. E um belo dia eu ouvi uns gritos de socorro, ouvi aquela coisa de... Ela chamando o porteiro pra ele ajudar, enfim, a cachorrinha tava realmente passando muito mal. E gente, eu peguei a mulher com cachorro, com sangue, com tudo, com toalha, enfiei dentro do meu carro e levei pro veterinário. E a gente salvou a cachorrinha dela. Então, assim, foi ela e o marido que tinham uma implicância comigo, essa mulher passou a ter um carinho, uma admiração por mim, e um arrependimento dentro dela. Ela ficou constrangida. Porque eu nunca falei mal dela. Na verdade, ela se incomodava com, talvez, o meu jeito de viver, de ser, sei lá, com a minha liberdade de expressão, e isso talvez incomodasse ela dentro dos paradigmas que ela vive, né? Então, dessa forma, você pode quebrar uma pessoa. E isso, o que eu quero dizer pra vocês, isso tem muito a ver com maturidade. Isso tem muito a ver com a forma como a pessoa trata ela mesma. Você nunca vai tratar o outro bem se você não se trata bem. Então, é aí que eu quero chegar. Durante muito tempo, na minha vida, eu vivi com uma mãe, e eu acho que isso é dessa geração passada, aquela mãe que você liga assim, Oi, mãe, tá tudo bem? Ela, ai... Ela já solta um ai. Que alguma coisa tá doendo, entendeu? Ai, minha filha tá... Ela nunca vai falar, eu tô bem, tô ótima. Ela vai falar, ai, meu ciático tá assim, o cachorro vomitou, o pneu do carro quebrou. Mas, é, tá me levando. Então, a pessoa, ela é uma pessoa, tadinha, eu amo minha mãe, gente, de paixão. Minha mãe, né, óbvio. E hoje já tá tudo tão superado e perdoado, e eu tento ajudá-la da forma que eu posso. Mas é aquela pessoa que ela senta na mesa, e ela fica assim, ó... Ai, é difícil. Ela nem sabe do que... O povo tá rindo aqui. Ela nem sabe o que é difícil. Ela tá falando que é difícil. Falei, mãe, assim realmente vai ficar difícil. Ou, né, ai, ai, não é fácil. Então, quer dizer, a gente carrega, gente, a gente carrega frases e coisas que vêm por repetição. Porque, com certeza, minha mãe ouviu minha avó falando isso, minha bisavó, minha trisavó. E isso, se a gente não aprender a lidar com as nossas emoções, e se a gente não começar a se tratar melhor, a gente nunca vai tratar o outro melhor. Então, quando uma pessoa vem com agressividade, ou vem com... Com agressões verbais, né, pra gente. Se a gente der um abraço nessa pessoa, e dessa forma... O abraço não é necessariamente um abraço, porque, às vezes, a pessoa... Se você for dar um abraço, ela vai te dar um soco. Mas se você... Essa minha reação com a minha vizinha foi um carinho, foi um abraço que eu dei nela. Sabe? Quer dizer, eu cuidei da cachorrinha. Não, vem aqui. Não tem essa. E tava nítido que ela não ia com a minha cara, assim, sabe? Que ela não gostava de mim. Mas, assim, não importa. O que importa agora é a gente salvar o cachorrinho. Vamos fazer isso. Depois a gente, entendeu? Resolve nossas diferenças. E aí, isso tudo mudou, sabe? O marido dela me ligou à noite, agradecendo. Nossa! E eu acho que aí é isso. O amor, quando você responde com amor, isso supera tudo. Então, tente se tratar com mais amor. Veja o que que... Sabe aquela voz interior que a gente tem? Tem tanta gente que fica o tempo inteiro se chamando de burro, falando... Ai, só podia ser eu mesmo. Eu tinha essa mania, né? De me depreciar o tempo inteiro. E aí, como é que você quer que os outros te tratem bem? Se nem você se trata bem. Então, eu acho que, assim, esse a partir de agora é o meu propósito de vida. Não só através das minhas músicas. Eu acho que eu já ajudava as pessoas através das minhas letras. Mas, agora, é cada vez mais ajudar. Assim como eu fui ajudada por vídeos do YouTube. Eu sou muito grata a todos os vídeos que eu assisti e que me ajudaram a entender que quanto melhor eu lidar com as minhas emoções e comigo mesma, mais madura eu vou ficar, mais consciente e mais amor eu vou espalhar por aí. É isso aí, gente. Um beijo. Espero que tenha ajudado vocês. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto